Cássio vs Diego Souza na Libertadores de 2012, uma das defesas mais importantes da história do Timão. Ou essa do Marcelo Groen na semifinal da Libertadores de 2017, contra o Barcelona de Goiaquil, consagrando aquele Grêmio do Renato Gaúcho. Lembrando, garotinho, que ambas foram muito importantes, mas qual a defesa mais difícil na sua opinião?